Fala gurizada, tudo tranquilo? Luke Soares na área. Bem-vindos ao canal Luke Soares Race Bike. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma dica de verificação para evitar futuros problemas com o chicote da moto de vocês. O meu amigo Alexandre, lá de Maringá, recebeu uma ligação do mecânico dele, o Ronaldo, da Hangar 44, informando que pegou esse problema de chicote em duas GSX S1000 com mais de 10 mil quilômetros. O que acontece? Esse chicote estava encostando nessas duas motos no motor e com isso queimou a capa dos fios, fechou um curto e deu problema. Numa delas, um outro mecânico qualquer por aí, substituiu o fusível por um de amperagem maior, que com esse curto ele não se rompeu e acabou estragando, queimando a ECU da moto. Então vocês imaginem o prejuízo que esse cara tomou. Enfim, vamos verificar aqui o que a gente precisa para retirar as carenagens, levantar o tanque e fazer essa verificação. Beleza? Essa aqui é a ruiva. Daqui um pouco mais, se Deus quiser, a gente volta a rodar com ela. Mas ela está aqui, bonitinha. Nós precisamos de uma chavezinha qualquer, fina, duas Allen, uma 4 e uma 5 e uma chavezinha sextavada número 10. É só isso que a gente vai precisar para fazer a remoção das carenagens. Então vamos começar retirando os dois bancos. Retirar o banco do piloto, chave número 5, chave Allen 5. Próximo passo, retirar essa carenagem preta ao lado do tanque. Para isso nós temos uma presilha de pressão aqui, outra aqui, dois velcros e puxamos a carenagem para trás. Então, segura a carenagem debaixo, a plástica e os dois velcros e puxamos para trás. Pronto, retiramos a carenagem. Agora, vamos fazer a retirada dessa carenagem aqui. Para retirarmos essa carenagem, vamos pegar a chavezinha fina. Temos uma presilha de pressão aqui. Puxamos a cabecinha dessa presilha para fora e retiramos ela. Aqui está. Nós temos uma presilha então aqui e outra aqui na parte de baixo, dos dois lados. Agora, com a chave Allen 4, nós vamos tirar esse parafuso. Muito bem. Nós temos agora uma pressão no S e mais uma outra pressão aqui e aqui. Certo? Então, tiramos o do S. Só puxar em direção a vocês. Aqui também. Pronto. E aqui. Agora, vamos puxar a carenagem para frente da moto. Aqui está ela. Vamos retirar agora a capa do tanque. Chave Allen número 5 aqui e aqui. Com aquela chavezinha defenda fina, nós temos um pluguezinho de pressão. Bem aqui assim. Empurramos a cabeça do plugue para dentro. Vai dar um estalo. Levanta um pouquinho a carenagem. E ele vai ficar frouxinho. Só tirar. Ok. Para remover do lugar a carenagem de tanque, abrimos as duas laterais para fora. E levantamos a carenagem. Ela tem uma pressão aqui e aqui no suporte do tanque, que são essas duas brancas aqui. Agora, vamos fazer a retirada da capa de ignição. Só levantar. São duas borrachinhas de pressão também. E com a chave número 10, a chave sextavada 10, a gente vai tirar o parafuso, os dois parafusos que seguram o tanque. Feito isso, nós temos o tanque livre para levantar. Eu gosto de apoiar com uma madeirinha. Então, pessoal, esse aqui é o chicote que a gente está falando. Eu vou colocar as duas fotos. Uma da moto do Alexandre, que ele mostra onde está, onde é, né? Para vocês fazerem a remoção. E como ficou o chicote dessa moto, que o Ronaldo, da Hangar 44, pegou. Então, se vocês passarem a mão no chicote, vocês já vão verificar se ele está ou não encostando em alguma parte do motor. O meu está ok. O do Alexandre estava levemente desgastado, meio esbranquiçando os isolantes que vêm no chicote, tá? Então, convém vocês verificarem para evitar um problema maior. Pode ser retirada essa presilha para fazer uma verificação mais fácil. Ele é só de pressão também. É empurrar com uma chavezinha de fenda. Empurra ela nesse sentido aqui. E ela vai sair. E vocês vão ter um acesso melhor. Eu já aproveitei, levantei uns fios aqui que achei que poderiam, com o tempo, encostar no motor. No restante está tudo certo. Beleza? Então, gurizada, é isso. Está dada a dica. Eu acho que vale a pena vocês darem uma verificada em casa. Se não conseguirem verificar, levem no seu mecânico de confiança e peça para que ele faça essa verificação também. Melhor gastar alguns reais para desmontar a moto com alguém e fazer essa verificação do que depois ter um grande problema com chicote, ECU e tudo mais. Ok? Na descrição dos vídeos vão estar meus contatos, Facebook, minha página do Facebook, Instagram, grupo da GSX-S1750, do Facebook também. A minha página, onde eu passo algumas informações de remap, passo as informações também e modelos de escapamentos da Firetong. Então, fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, chama nós. Beleza? Abraço!